A CIDADE NO BRASIL E do BASIL A CIDADE NO BRASIL Eram Eram Comunicidade Com inter 같ח O CHAP Também Eram Então, o nosso centro é o METRO FM. O METRO FM é então realizado a gravação e a transmissão direita. Programas também para a feira e também temos. Nós estamos em contato regular com o SIDA, e a área do território dos municípios. Ou 14 estações. e isso é muito importante. A sentimentos é que é muito apreciado, e que a gente tem que fazer isso. A esforço de ser com a gente, ou também envolvendo a Alola, para o programa de ser com a gente. Também a gente se faz muito tempo, a gente vai fazer o radio, e a gente vai fazer o NCO de Alvaro, a gente vai fazer o nosso trabalho, e a gente vai fazer o radio, a gente vai fazer o nosso trabalho, nós vamos fazer o nosso tempo, No tempo, em Miami, eles examinam a informação para a comunidade do CIMETRO FM E, ao mesmo tempo, a minha técnica não faz a informação para a comunidade do CIMETRO FM E, ao mesmo tempo, a minha técnica é a localização, a distribuição informação e o canal do CIMETRO FM comunidade. Não é obrigatório para gerar fama e acompanhamento de volta a todos transmitir esse rádio vacilado. A gente já realizou isso e eu estou contente com você. Hoje em Hárona, nós estamos aqui no primeiro ano de acordo com você. Agradeço a você pelo nosso esforço e iniciativa para você envolver. Agradeço a você. Agradeço a você pela minha audiência. Agradeço a você e a direção afim de Rádio Fim. Agradeço a você. Sim, sim. Então, eu quero perguntar para a senhora diretora. A senhora, para explicar o papel da Alola? O papel da Alola é a organização do FETO, que é o papel principal para promover o FETO no Labaric da Timor-Leste. A senhora do Alola é a vítima da Alola, que é a vítima da Alola, que é a minha assistência. E a senhora do Alola, que é o Timor, que é preciso a minha ajuda. A senhora do Alola, que é a fundação, que é a situação, a condição do Timor-Leste, que é o sistema patriarcal e o sistema patriarcal são fortes. Porque eu tenho que ver como a senhora que é minha companhia, e eu tenho que ver como uma pessoa que me ajudou a fazer. Porque eu tenho que ver como um aluno que me ajudou a fazer. Então, eu tenho que ver como uma pessoa que me ajudou a fazer. a nossa necessidade. A minha fundação é em 2001. A minha vida perfeita é o trabalho de uma vida que ela é a vida. Ela explica que a minha vida é a vida que ela é a vida que ela é a vida. E a vida que ela é a vida que ela é a vida. Ia reuni minha colega Petomá Lugça, e a minha irmã, e minha colega jovem. Nós somos jovens, nós somos jovens, como somos jovens. Nós somos jovens. Nós somos Jovens Fetos e a oportunidade de nós sermos no arroo. Nós somos jovens em baracos. Nós somos jovens em baracos, não é? Nós somos um procedimento. Nós somos jovens, nós somos jovens. Nós somos um pilar importante para continuar desenvolvendo a nossa vida de vida. Nessa coisa, a primeira coisa que eu tenho, foi a primeira coisa, a primeira coisa que eu tenho, eu estou fazendo uma coisa muito diferente do Maurício. Eu tenho uma mulher para a partidária de Maurício e as escravidas da manhã. Como teve, eu tenho como um對了 morris, nós nos tornamos como ele torna a torre uma força queBA, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. O que é positivo? O que é positivo? O que é positivo? O que é negativo? O que é negativo? O que é positivo? Isso inspira o serviço de aglitação. Então, sempre o que é positivo. E, depois de fazer o trabalho, o trabalho é muito importante. Nós temos que motivar o serviço para o serviço. Nós temos que sair com o gerente. Nós estamos contentos. Nós temos que consumir o serviço. Nós temos que motivar e desenvolver o serviço. Nós temos que fazer o serviço. Nós temos que fazer o serviço. Nós temos que fazer o serviço.